Fala pessoal, Carol da Cozinha na Caixa mais uma vez com vocês, tudo bem? Dessa vez eu vou fazer uma receita maravilhosa no meu novo fogão, é isso mesmo! Pra quem não acreditou, ele chegou! E eu vou fazer um peito de frango durante a semana, o peito de frango não pode faltar aqui em casa. Então vem com a gente, agora eu vou fazer ele recheado, todo emperequitado e você vai amar. Bom, vamos começar aqui, já estou com o misanclasse preparado. Vou começar fazendo o recheio do frango. Tenho um pouquinho de salsinha aqui, já picadinha. Aí eu vou colocar um pouquinho de presunto também já fatiado e picadinho. A gente tem aqui um pouco de creme de ricota, duas colheres. Vou usar também pra esse recheio um requeijão de corte que eu tinha aqui caseiro. Pra misturar bem, vou fazer uma pastinha aqui. Azeite, um fio. Moer um pouquinho de pimenta aqui. Ó, o recheio já está pronto. Eu vou reservar ele agora, vamos preparar o frango pra receber ele. E dois peitos de frango. Vou usar eles, então, na nossa receita. Vou abrir aqui, a parte mais alta dele com muito cuidado. Fiz um corte nele, já deixei minha panela aquecendo ali. Antes de colocar o recheio, como é uma carne alta, eu vou colocar um pouco de sal. Venho com o recheio aqui. Dá uma olhada aqui, recheadasso que ele ficou. Aqui ainda deixei um espacinho pra gente conseguir fechar ele aqui com a ajuda de um palito. Não se preocupe que isso aqui é só pra manter tudo aqui dentro. Aí depois que a gente terminar o processo de frango, a gente vai tirar um por um e vamos servir ele fatiado bem bonito. Agora, vou rechear esse daqui. Então, maravilha, estão os dois peitos de frango já recheados aqui. Temperar o peito aqui de frango. Pra ele pegar mais o tempero, por ser uma carne alta, e também pra ele ficar mais suculento. Vou fazer alguns pequenos cortes aqui, ó. Vou temperar esses peitos de frango com sal. Vou colocar um pouquinho de pimenta. Vou usar também um pouquinho do alho, porque eu tenho aqui uma pastinha de alho. Do outro lado, vou fazer a mesma coisa. A minha panela aqueceu aqui, quantidade generosa de manteiga. Coloquei azeite também. E um dentinho de alho. Então vamos selar esse frangão. Isso aqui eu já vou retirar. Pra finalizar esse frango no forno, eu vou usar essa grelha. O que eu vou fazer? Uma camadinha de cebola, pra não colocar o frango diretamente ali, pra ele manter a suculência. Vou dar um pouquinho de manjericão aqui, que tá quase cheio. Vou colocar também, cortando em um fio de azeite. Tá bom, né? Que não perdeu a costura, né? Pinho de sal. E mais um pouquinho desse alho que eu já tenho amassado aqui. Uma caminha de aroma aqui pra esse frango. E pro forno bem acompanhado, né? Maravilha. Agora ele já tá bem seladinho. Vamos colocar aqui. Vou colocar no forno por aproximadamente 20 minutinhos em 200 graus, pra ele terminar de cozinhar por dentro. Bom, enquanto o franguinho tá lá no forno, a gente vai fazer o purê de couve-flor pra acompanhar. Tirei os talos mais grossos e higienizei ela. Vou colocar tudo na panela. Leite integral. Eu vou colocar aqui um pouco de sal. Uma folha de louro. E um pouquinho de noz moscada só pra aromatizar. Vamos cozinhar ela até ela ficar bem molinha. E aí, bater no processador. Bom, minha couve-flor já tá bem cozidinha. Vou tirar a folha de louro que tá aqui. E agora, com a ajuda de uma escumadeira, eu vou colocar a couve-flor sem o excesso do leite. Coloco o leite pra dentro. Reserva o restante. E eu vou processar isso aqui. Já ficou bem lisinho. Vamos voltar pra panela só pra corrigir o sal e finalizar. E agora vai pro fogo baixo mais um pouco. Só pra gente corrigir o sal. E colocar uma colher de manteiga gelada aqui. E vamos tirar agora os palitinhos que a gente usou pra conservar o recheio. Olha que maravilha que ficou. Ficou muito bonito. E deve ter ficado muito bom também. Então vamos fatiar ele todo aqui. Vou usar aquela cebola que tava lá embaixo do frango. Aqui, ó. Porque ela tá cheia de sabor. 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 Tá cheia de sabor.